Olá pessoal, eu sou a Brenda! Como tomar Whey Protein? Pré ou pós treino? Eu vou ler e comentar a matéria que está lá no nosso blog. Horários para tomar Whey Depois do treino, outro horário muito indicado para se tomar Whey Protein é quando a gente acorda, já que passamos por um grande período sem se alimentar. É claro! E o catabolismo é certo! Então, nada melhor do que Whey Protein e a sua rápida absorção. Para hipertrofia o mais indicado é tomar Whey nos pós treinos, junto com a dextrose, já que o carboidrato ajuda no transporte de nutrientes para dentro da célula, sejam as proteínas creatina, BCAAs e glutamina, graças ao pico de insulina causado pelo alto índice glicêmico desse carboidrato. Como preparar Whey Protein? Não sei. Seja simples na hora de preparar o seu shake, misture dentro dele com 200 ml de água, 30 a 40 gramas de Whey Protein com maltodextrina ou dextrose. Caso você esteja tomando creatina, misture nesse shake citado no pós treino. E não é obrigatório tomar Whey com esses carboidratos que eu falei agora, se você já tem uma alimentação balanceada, esses complementos não são necessários e o seu excesso pode até acabar te prejudicando. E eu posso tomar Whey Protein com outro suplemento ou termogênico? O Whey Protein pode ser tomado junto com termogênicos ou outros suplementos sim, desde que orientados por um profissional após avaliar suas reais necessidades. Lembrando que esse vídeo aqui é apenas informativo e não substitui a orientação de um profissional. Tem a matéria completa no blog, o link vai ficar aqui em baixo, dá um joinha, se inscreve no canal e depois de inscrito você já pode clicar no sininho e é claro comente a vontade. Um beijão e até a próxima. Até mais.